Puderá Te encontrar aqui Puderá Este lugar marcou demais Em mim Ficou pra nós dois Sabia Que ia ver você Um dia Pra recordar as sensações Sentir O que ficou Eu só queria Te encontrar Te dar um beijo E terminar Com a solidão Com a solidão Quero te dizer Te amo Tenho minha vida em suas mãos Vamos Vamos Espera O que Te amo Tenho minha vida em suas mãos Vamos 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 Hoje eu sinto tanto não ter você e nem um tempo fez eu te esquecer pra que chorar se você não vem não vem Não, 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 não. Sem razão, sem querer, todo fim de tarde é sempre assim, e uma saudade vai nascendo em mim, eu já nem sei mais porque te amei, eu te amei. Perdi você, não perdi entender, ainda te amo. Perdi você, não perdi entender, ainda te amo. Perdi você, sem razão, sem querer. Perdi você, não perdi entender. Ainda te amo. Perdi você, não perdi entender. Perdi você, ainda te amo. Perdi você, não perdi entender. Ainda te amo. Ainda te amo. Perdi você, sem razão, sem razão, sem querer. Perdi você, ainda te amo. Perdi você, ainda te amo. Perdi você, ainda te amo. Era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal Houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar Tem um ima que fez eu me hospedar Nossas emoções eram ilícitas Que apesar das vidações Proibiu o amor Em nossos corações Figue-zagueei, no vira-virô Você quis me dar as mãos, não alcançou Vem que eu tentei, algo atrapalhou A distância não deixou Foi com muita fé, nessa ilustração Que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher, irem em versão Bate forte o coração Do muito lado o palco quase caiu Deu deditoso e você se distraiu Quando eu estendi as mãos Pra poder te segurar Já arranhado e toda hora vinha uma A impressão que o palco era de espuma Você tentou chegar Você tentou chegar Não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino é de judicar Esse amor poderá ser capaz Se o destino é de judiciário Se o destino é de judiciário Se o destino é de judiciário Mas o sonho não vai terminar Barata, cidade de Deus Borel e Agamba Marechal, Urucrã, Nirajá Os Morama, Guadalupe, Sangareia e Pombal Vigário, Geral, Rocinha e Vidigal Coronamo, Tua, Pirita, Guaí, Saci Andara, Iriri, Salgueiro, Cátiri Engenho, Novo, Gramacho Meia, Umarará Vila, Aliança, Mineira, Mangueira e Avintem Na posse, Madureira, Nilópolis, Xerém Ou em qualquer lugar Eu vou te admirar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino é de judiciário Esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Os teus cabelos cobriam os lábios teus Não permitindo encontrar os meus E você é baixinha, gatinha Eu vou parar Mas tudo isso porque eu me sinto coroão Tu tens apenas metade da minha ilusão Seus doze aninhos permitem Somente um olhar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz O destino é de judiciário O destino é de judiciário O amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar